Descramou o Goiás, descramou o Goiás A minha foi embora e dessa vez descramou o Goiás Descramou o Goiás, descramou o Goiás A minha foi embora e dessa vez descramou o Goiás Sou louco de viola, não tenho boca internada Tenho carne, não é importada Mas tinha uma vida boa Mas perfeito, foi grande dia Minha peça me diz, tem que rolar a ceca Liguei com a minha patroa Ela me derrubou, fiquei assim de bar em bar Tomando cachaça pra disfarçar Outra mulher não me satisfaz Tô que nem cachorro de porta em porta Querendo...